Este é o meu desafio para você, o continente escuro será o campo de provas, a minha pergunta é, você estará lá? Esta é a frase de Beyond Netero, o filho daquele que foi um dos seres mais poderosos do mundo, dos caçadores Isaac Netero. Sim, o filho de Netero surge na história de Hunter x Hunter para seguir com seus planos, desbravar o continente escuro. Beyond já foi para lá quando jovem e isto por si só, só mostra o nível de força desse personagem, ainda mais quando adicionamos que ele trouxe consigo uma das calamidades que veio do continente escuro, superando seus males sem qualquer efeito. A doença mortal Zobai, as perguntas que ficam é, quem é Beyond Netero? Qual o seu real poder? Seria ele um dos cinco maiores usuários do Enem que o próprio Isaac Netero catalogou? Quer saber desses segredos? Então se liga, eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari, aqui mais um vídeo para vocês, como vocês estão meus amigos? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo do misterioso Beyond Netero, quais os planos desse personagem, como ele conseguiu enganar a todos, ele está um passo a frente mesmo da associação dos caçadores. Qual os seus planos finais? Qual o seu poder? Quem é esse personagem? Você vai descobrir tudo nesse vídeo. Óbvio, aproveita para se inscrever se você é novo aí no canal, se que toma galáctico, deixa um like. E agora com vocês, toda a verdade sobre Beyond Netero. A existência de Beyond era um completo segredo conhecido por muitos poucos, mesmo dentro da associação Hunter. Ao ponto de até mesmo os zodíacos estarem no escuro sobre ele. Aproximadamente 50 anos atrás, Beyond foi contratado pelo V5, a união dos cinco países, como a figura principal de todos os assuntos relacionados às suas expedições secretas do continente escuro. Ignorando o aviso do seu pai, Beyond liderou um grupo de caçadores e uma equipe do reino Kukan Yu e uma expedição para procurar a lendária usina alquímica chamada Metalion. Seguindo uma rota anteriormente inexplorada no continente escuro. Beyond e sua equipe conseguiram sim recuperar a planta, mas no caminho de volta eles se perderam. E eis que surge a sua frente a doença de Zobai que acabou dizimando o grupo, deixando apenas seis sobreviventes, incluindo um caçador imortal pela calamidade. Mas não se engane, esse caçador enlouqueceu e hoje vive em uma jaula onde comete autofagia. A expedição terminou em completo fracasso com a morte da planta. Isaac Netera acabou proibindo seu filho de voltar ao continente negro novamente até a sua morte. O que levou Beyond a começar a se preparar procurando pessoas talentosas, os meios e a aprovação internacional para uma futura e nova expedição. Ele finalmente começou a conspirar junto com Pariston Hill que se infiltrou na associação dos caçadores e começou a reunir uma equipe clandestina de especialistas que se tornaram caçadores apenas visando esta jornada. Então Isaac Netera morreu. Beyond também forjou uma aliança com o imperador do reino Kaki chamado Nazubi, oferecendo ao imperador fazer dele um governante lendário em troca do seu apoio. Ele mandou o rei anunciar então uma nova expedição aberta para pressionar o V5. Tudo planejado meticulosamente pelo próprio Beyond e antecipando todos os passos do V5 e da associação dos caçadores. Ele sabia que o projeto de colonização do imperador Nazubi ao continente negro acabaria violando os acordos internacionais. E o V5, a aliança dos países mais poderosos do mundo que basicamente governam todos, não poderia prender o imperador Nazubi por seu projeto, já que ele é um rei de um estado soberano. Então o que o V5 faz para atrasá-los e ter uma moeda de troca, prende o pilar principal do projeto. Beyond porém já tinha previsto todas as jogadas possíveis. Ele acabou se entregando para que o imperador Nazubi não ficasse lento nas preparações. E estava ciente que o V5 preferia evitar iniciar uma guerra real, que era a única maneira de tentar impedir o reino Kaki. E no fim eles até acabariam cooperando com eles. O V5 queria que Beyond fosse capturado por deixar o público do mundo animado em conquistar o continente escuro. E o tiro sai pela culatra, uma vez que o V5 percebe como todas as pessoas ficaram ansiosas pela colonização que viria a seguir. Eles tentam salvar a sua imagem mudando de ideia e pedindo que a associação dos caçadores acompanhasse a expedição ao continente escuro. O próprio Beyond já havia previsto tudo isso. Inclusive que o V5 mudaria de ideia. Tudo isso não passou de mais um plano que tinha como objetivo recrutar os Zodíacos para sua própria expedição. Em troca o V5 acabaria pensando que Beyond e o reino Kaki estariam sob o seu controle. Mas na realidade eles que estariam seguindo o próprio Beyond. O nível de intelecto desse homem está além do que já vimos. O design de Beyond é baseado em Guan Yu, o Bodhisattva da Guerra. Seu pai Isaac Netero era baseado no Bodhisattva da Misericórdia. Causando um belo contraste aqui. Na análise inicial de caráter, Beyond é definitivamente um aprimorador de Enem. Mas acho que a sua intenção é provavelmente pura. Aquela variedade de pureza destrutiva e distorcida que somente Togashi gosta de incorporar. Tornando esse personagem uma verdadeira bomba relógio. Um fato curioso é que por volta do ano de 2016, Togashi fez esta imagem. E se você olhar mais atentamente irá ver que os personagens estão segregados. Com os vilões e mesmo antagonistas na esquerda. No lado dos caçadores pretos e os heróis e mocinhos à direita. Sob o caçador branco. Basicamente um tabuleiro de xadrez. E Beyond sendo agrupado ao lado de pessoas como Trupe Fantasma, Meruen, entre tantos. Nos diz que ele pode ser o grande vilão ou mesmo o próximo antagonista da série. Mas se lembrem que vilões em Hunter x Hunter tem um sentido ambíguo. Netero era bom, mas seu lado maligno era o que tornava ele humano. No capítulo 340 do mangá expandimos um pouco mais sobre Beyond. E nos permite entender que Beyond Netero é completamente centrado no mundo do conhecimento e exploração. Todos os seus desejos e sonhos tem o novo mundo como centro e referência. Ele quer ir onde ninguém havia ido antes. O local de nascimento da humanidade. O continente escuro. Esse local é nos apresentado como um lugar de natureza versus homem. Como um teste para capacidade de sobrevivência. E em certo sentido, sim, isto é verdade. E será a primeira coisa que a nova expedição terá que lidar. Mas fora a natureza maluca do lugar, as calamidades. Temos também traços de civilizações antigas no continente escuro. Teremos sim, humanos ou algo próximo disso. Os verdadeiros ancestrais da humanidade. E quase certamente, esse é um dos grandes pontos de Netero Pai impedir novas expedições ao local. Mas por que deveria surgir um conflito entre os expedicionários e as pessoas remanescentes do continente negro? Netero Pai pede que a associação dos caçadores tome a frente na exploração em uma fita cassete que ele deixou caso ele viesse a morrer. E lá ele diz que Beyond não está apto a liderar a expedição ao continente escuro. Mas por que? Por que Beyond Netero não pode ser essa pessoa? Porque em seu discurso acaba nos sugerindo algo bem interessante. Beyond Netero diz, abre aspas, Eu quero explorar sem limites, fecha aspas. O que faz um bom explorador é a sua capacidade de retornar. Explorar sem um retorno é apenas uma vida no exílio. Sim, ele voltou uma vez. Mas se considerarmos a próxima citação, talvez ele não queira retornar ao mundo humano. É bem possível que essa expedição seja uma viagem somente de ida para algumas pessoas. Beyond Netero pode ser uma real ameaça para os seus próprios camaradas de exploração. Mas também pode ser uma ameaça real para as pessoas que vivem no continente escuro. Com tanto tempo de preparação e experiência no lugar, Beyond Netero é a calamidade do mundo humano entrando no continente negro. Que fique claro que sim, devemos ter ameaças que estão fora do nosso entendimento. Tão absurdas quanto Meruen, que ficou classificado como um ranking B junto com outras formigas. Mas isto foi um ranking coletivo das formigas. Meruen passa disso facilmente. Temos as calamidades que beiram o nível ranking A mais de ameaça. Definitivamente teremos os níveis de ameaça S no continente escuro. A representação de Yomi, Mukuro e Raizen em Hunter x Hunter. Mas Beyond parece não se importar muito com isso. Ou simplesmente ignora estas classificações. E é bem provável que ele seja um dos cinco principais usuários de Enem que o próprio Isaac Netero respeitava. Sabemos que Jim é um deles e provavelmente Beyond, por ser filho do próprio Netero. A confiança que Beyond exala e parece ter de si mesmo. E o modo como ele simplesmente previu tudo que a associação dos caçadores e mesmo os países mais poderosos do mundo faria. É a dica dele ser um top 5 usuário de Enem. Que aliás em termos de personalidade ele seria credível sim como um aprimorador de Enem. Mentiroso, completamente direto, aparentemente bastante resoluto quando se trata de manter a sua palavra. Esperou a morte do seu pai que lhe proibiu de viajar ao continente negro. E não acha que fosse apenas porque o Netero teria impedido o seu filho de ir. E sim porque Beyond simplesmente aceitou e esperou. Além de parecer bastante relaxado e mesmo despreocupado com todos os esquemas sombrios que Paris Tom Hill vem mexendo nas sombras. Especialista, realmente também não está fora de questão para Beyond Netero. Quem sabe o que ele acabou encontrando no continente negro em sua primeira viagem. Quem sabe o que esse lugar pode fazer com o Enem de um sobrevivente. O cara está liderando uma investida em um terreno que a humanidade ainda não conquistou. Chamá-lo de indivíduo único é até mesmo eufemismo. Eu deixaria ele sim como um aprimorador, um especialista ou mesmo como um emissor com minhas maiores apostas no uso de Enem. Se Beyond se encaixa na sua descrição de um aprimorador, tudo que eu consigo pensar sobre os seus poderes é que talvez ele tenha habilidades incrivelmente regenerativas. Não apenas para ferimentos e curativos, mas também para doenças e seria assim que possivelmente ele sobreviveu a terrível doença de Zobai que matou todos os outros companheiros em sua viagem anterior ao continente negro. As realizações de Beyond Netero falam por um tremendo grau de poder e inteligência. Através de um planejamento totalmente meticuloso, ele conseguiu manipular as superpotências do mundo para endossar o seu projeto. Como um dos poucos sobreviventes do próprio continente escuro que retornou são, não só na sua mente, mas também no seu corpo, Beyond é obrigado sim a ter habilidades de forças extremas, pelo menos no quesito de sobrevivência. Sendo um explorador veterano do próprio continente, a necessidade de ser observado por pelo menos quatro zodíacos simultaneamente na sua nova exploração e sendo líder de muitos usuários de Enem poderosos, torna muito improvável que Beyond não seja um monstro assim como seu pai. Beyond já mudou o mundo como o conhecemos, os segredos são revelados e o mundo de Hunter x Hunter está repleto de novidades. Esse homem já conseguiu causar muita confusão ao mundo simplesmente com o discurso e ainda não fez nada de monumental. Quer tomar outra rota para o continente negro e ao fazer isso trará muitas mais calamidades e catástrofes e abrirá a verdadeira caixa de Pandora do mundo. Beyond tem um exército e ele está colocando suas peças em segundo plano. Ele afirma, vou esperar, não importa quanto tempo leve. Ele planejou tudo para esta viagem, ele irá para o continente negro, pois quaisquer meios necessários que ele consiga. Ele tem uma força de uma nação inteira atrás dele, uma força dos especialistas mais poderosos de Enem do mundo e moral que pode mover os corações de milhares de pessoas. Com isto dito, ele pode ter a capacidade mais forte de Enem dentre todos os usuários que já vimos na série de Hunter x Hunter. Apesar disso, acho que Beyond acabará morrendo em algum momento da trama do continente negro e sua morte trará algo monumental que abalará o mundo humano. Será o chamado para toda a humanidade expandir a sua civilização de volta ao local de origem, o continente negro. Pois na morte de Beyond ele deixaria um impacto inacreditável, mesmo além do impacto do próprio Isaac Netero e a bomba do pobre homem. O potencial da evolução humana não tem limites, os preparativos para as batalhas finais foram concluídos. São frases do próprio Isaac Netero. Em uma em especial me faz pensar no futuro desta jornada. A oração vem do coração. Se o coração alcança a forma correta, torna-se emoção. E emoções podem ser manifestadas. Que tipo de manifestação veremos do ser iluminado pelo deus da guerra? E isto o próprio Beyond Netero nos responde quando diz Eu quero ir para onde ninguém foi antes. Conhecer pessoas que ninguém conheceu. Adquirir coisas que ninguém tocou. Quero explorar sem limites no grande espaço aberto. Deixando a minha marca em um território novo e virgem. Eu não vou recusar quem se juntar ou mesmo perseguir quem me abandonar. Mas vou esmagar quem tentar interferir. E se você algum dia ainda duvidar da verdadeira força de Beyond em relação ao seu pai. É só se lembrar do seu nome. Beyond traduzido é além. E se Isaac Netero era o homem mais forte do mundo. O seu filho vai além de Netero. E esse é Beyond Netero. Um personagem muito curioso. Você não sabe ainda em qual lado do tabuleiro ele vai jogar. Para mim ele vai se tornar um antagonista por conta de suas escolhas. E a sua fome e desejo de conhecimento do continente negro. Ele simplesmente coloca as pessoas em segundo plano. As pessoas que ele está liderando. E parece não se importar. Parece que é uma jornada somente de ida para esse personagem. Será que as pessoas que estão seguindo ele vão seguir com o mesmo afinco. E uma jornada sem volta para um lugar desconhecido. Onde temos monstros e calamidades poderosas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa o like. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu e fui.